Música 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 Fica aí, Fica aí, Fica aí. Estou falando porra! Estou falando porra! Estou falando porra! Os próximos goleiros e goleiras Como vocês viram aí no outro jogo foi Foi 3x2 pro adversário E agora vamos pro primeiro quadro E vamos pro outro jogo Tentar ganhar pelo menos esse outro jogo E não cometer as mesmas falhas Tentar ganhar pelo menos o primeiro Vamos pro Jagoa Vamos pro Jagoa Bora, é o клjô Bora, bora Bora, bora Bete-a-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé O que é que está dando o olho parado nessa porra? Está dando o olho parado nessa porra! Está dando o olho parado nessa porra! Seu gol deixa o gol livre, não dá pra ele! Acende, vai para o acidente! Boa, boa, boa! Vem pra fora, Rafael! Vem pra fora! Vem pôr. Vem pôr! Vem pôr! Vem pôr! Vem pôr! Vem pôr! É o nosso primeiro tempo 2x0 pros caras Duas falhas de marcação nossa O tempo tá muito igual, o time dos caras é muito bom E a gente tá meio quebrado E o time deu uma cansada Vai ser difícil, vamos ver A gente conseguiu buscar no outro jogo Apesar que a gente entregou no final, tomamos um gol depois Mas conseguimos buscar o 2x2 Vamos ver se a gente consegue repetir Essa parte de buscar o resultado Esse aí que mandou o seu irmão agir O que foi aí? O que foi aí? O que foi aí? O que foi aí? Vai ser difícil Agora bate o gol Ai, quase tirou, cara Tirou, tirou Ai, quase tirou Vai tirar Por favor Por favor Ei 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 O que é, André? 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 O que é, André?